Olá, muito bem-vindos a essa segunda-feira aqui no Agenda Feminíssima e a gente sempre começa a segunda-feira pensando em como deixar a casa mais incrementada. Para falar disso, é claro que eu estou com o arquiteto Carlos Lemos, que está aqui toda segunda-feira pontualmente, não é, Carlos? Verdade. Para a gente falar de coisas para casa. Claro, só coisas bonitas. É, isso que é bom, né? Hoje vamos falar de quê? Eu acho que um ponto muito importante quando a gente está reformando ou a gente pensa em fazer alguma coisa nas nossas casas, especialmente na cozinha, é a gente selecionar bem o material que nós vamos fazer os tampos. Claro. Hoje em dia todo mundo quer branco ou preto, mas tampos brancos a gente precisa ter um cuidado gigantesco. Pois é, ele mancha, Carlos? É, nós trabalhamos com materiais muito adstringentes, muito fortes, então limão, coca-cola, vinho, azeite de oliva. Algumas dessas substâncias realmente mancham. Não quer dizer que deixar cair e já limpar na hora, não vai ter problema. Mas às vezes pode ficar de um dia para o outro, não é, Carlos? A gente sente muito isso quando, por exemplo, nós estamos fazendo uma bancada de cozinha, onde as pessoas... É uma cozinha, por exemplo, gourmet, então as pessoas ficam socializando, enquanto o nosso chefe fica trabalhando. E as pessoas estão com um vinho ou bebendo uma coca-cola ou um café, às vezes. Se pingam uma gota, e óbvio que ninguém vai ficar com um paninho limpando toda hora, em especial quando acontece de um dia para o outro, isso acaba manchando algumas pedras. E normalmente as pedras brancas, elas têm a tendência a manchar mais, e óbvio a mancha fica muito mais evidente. Então, é isso que eu acho que é uma característica do material, que nós temos que aprender a lidar e contornar quando é possível. Todo mundo quer os tampos brancos, mas a gente tem que cuidar que tampo, que pedra nós vamos usar. Quando a gente está falando de mármore branco, eu até trouxe várias amostras. Esse é o mármore branco, é aquele mármore que pelo preço é o melhor produto, ele é bonito. Que se usava muito em banheiro, né? Muito, muito, muito. Antigamente se usava bastante. Hoje em dia, ele não é uma pedra indicada para tampos de cozinha. Apesar dele ser barato e ele ser fácil de trabalhar, ele é um dos materiais mais porosos. Então, é aquele que provavelmente vai manchar. Assim como o travertino, o travertino também é poroso, não é? Também é bastante poroso. O crema marfil, que é um outro begezinho, que a gente também tem bastante atual. Ele é mais duro, assim, menos poroso que o branco, mas ele também corre o risco de manchar. Carlos, para as pessoas que estão lá do outro lado, qual é a diferença entre colocar um granito e um mármore? E hoje também tem o celestone, não é? Tem o celestone. Nós temos vários materiais agora. O granito, normalmente, é uma pedra mais dura, com tonalidades mais escuras do que o mármore. E craqueladas, parece, não é? O branco é mais craquelado que o granito, mas o granito é muito mais resistente. Então, a gente tem granito preto. Olha que peça linda, né? Esse é um preto absoluto, tem o preto São Gabriel, que ele tem umas manchinhas brancas e que tem um custo-benefício muito bom também. E nós temos outras pedras, né? A gente costuma dizer que o marrom, o granito marrom absoluto, na realidade, é um... Ele é super bonito, mas na realidade é um basalto pigmentado. Ele é muito rígido, muito duro. Então, ele mancha menos. E mesmo quando mancha, ele, pelo fato de ser marrom, as manchas ficam mais disfarçadas. Quanto mais veios a pedra tiver, mais facilmente essas manchas não aparecem, né? Pelo próprio desenho da pedra. Mas quem quer ficar nos brancos, hoje a gente tem diferentes materiais. E você conhece com o fioite, né? A gente tem o decton, que é um material, uma pedra artificial da Cosentino. Uma das pedras das superfícies mais duras e mais resistentes para as áreas de cozinha. E o custo dela é muito elevado. É elevado. Ele é um... Tem tanta tecnologia nesta pedra que é óbvio que ela tem um custo maior do que, por exemplo, o marrom. Pois é. E a gente vê que hoje as pessoas, antes, tu procurava assim, ó, o mais barato para colocar na cozinha. Exato. Hoje não. Hoje as pessoas dão uma importância na cozinha, tanto quanto dão para uma sala de estar, não é? E tu compra eletrodomésticos caros e tudo tem que conversar, não é, Carlos? É verdade. Ela já é uma extensão da sala. Ela é uma extensão. Mesmo que não seja integrada. Mesmo que não seja integrada, porque hoje a cozinha é um dos grandes espaços de convivência na nossa casa. Então nós queremos que a cozinha seja um ambiente receptivo, que seja funcional e que a gente consiga trabalhar, sempre precisar ficar se estressando com uma manchinha ou com algo que não esteja de acordo. E as diferenças desses materiais é que vão variar em relação ao custo que nós estamos interessados em investir ou as resistências. Esse material que tu pegaste, ele é um nanoglass. E essa família das pedras artificiais chamadas nano, elas estão cada vez mais duras, cada vez mais adequadas a nós utilizarmos, por exemplo, nos nossos ambientes de cozinha, sem ter essa grande preocupação de manchar. Tem um custo, obviamente, mais elevado que o mármore branco tradicional. Tá, mas tu vai ter ele por muito mais tempo. Mas o custo do benefício é excelente, exato. E o que que tu me disse deste, que pra mim é mais lindo de todos? O mármore Carrara é maravilhoso. Ele é uma pedra mais resistente, mais dura, menos porosa do que o mármore branco. Mas é óbvio que numa cozinha... Ele é muito caro, não é? Além dele ser caro, ele corre o risco de manchar também. Ah, ele também corre o risco? Também. Então, não sei se é a peça mais indicada pra alguém que vai cozinhar com frequência. Claro. E, Carlos, a gente ouve falar muito hoje em silestone. O silestone, ele é tão usado quanto essas pedras. E qual é a diferença dele pra essas pedras? O silestone é uma pedra artificial também, semelhante. E ela é feita até a tumba, não é? Entra tudo. Não, este que faz a tumba chama-se córion. Ah, tá. Que é o material mais indicado hoje, por exemplo, quando a gente vai fazer uma bancada de uma clínica. E o cliente pode investir, ele faz as superfícies em córion, porque aí todas as tumbas não terão emendas. Claro, e daí não tem nenhum friso. Não fica com nenhuma área de depósito de bactérias, por exemplo. E quando a vigilância sanitária vai lá fazer a inspeção, tá tudo ok. Sim, eu acho que a vigilância sanitária bate palmas cada vez que encontra uma superfície em córion, porque realmente... Sim, porque não tem onde armazenar, não é, Carlos? Não tem onde armazenar. É um material perfeito. Ele tem um custo elevado, claro. E o silestone hoje, já há bastante tempo, é grande coqueluche. Todo mundo quer botar o silestone. E ele pode ser em qualquer cor, não é? Ele tem, acho que, mais de 40 cores. Imagina. Tem algo em torno disso, vários acabamentos, desde polido, alguns são foscos, alguns têm pigmentos, tipo fragmentos de cristais, com brilho, sem brilho. Ele é muito bom. A gente tem que ter um cuidado em relação ao silestone, que é a possibilidade dele manchar, se nós estivermos utilizando um branco. E uma característica do silestone é ele não reage bem a calor. Então, por exemplo, se a gente está fazendo aquele ensopado, tira a panela... E largou em cima. E largou em cima. Em algumas situações, o silestone pode sofrer ou ele pode marcar. Em situações mais extremas, ele pode trincar. Sim, e esse cuidado, normalmente, a dona da casa até tem. Porque ela sabe o quanto ela investiu naquilo. Claro. Mas nem sempre é tu que está na cozinha manuseando com as coisas, não é? E aí, nesse caso, a gente tem que usar alguns artifícios. Por exemplo, quando a gente faz uma bancada de silestone, a gente faz alguns rasgos e insere como se fossem uns tubos cromados. Para quando a panela sair do fogo, ela fica apoiada no tubo metálico, normalmente, de inox. E não encosta diretamente no silestone. Então, ele é legal para banheiro. O silestone é perfeito. Porque no banheiro tu não faz uso de coisas de panelas quentes, de pratos quentes, né? Silestone a gente pode usar para várias coisas. Inclusive na cozinha. O único lugar que a gente não recomenda, porque também é uma recomendação do fornecedor, é nós não utilizarmos para bancadas de lareira. Superfícies que vão ficar aquecidas muito tempo. Porque ele pode trincar. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Mas são materiais sensacionais. Eu acho que tem um mix de materiais. Vá para a sua cozinha e olhe e veja se ela está ok para receber os amigos, para cozinhar junto com os amigos. e fazer dela aquele ponto de encontro, não é? Que é tão bacana, não é, Carlos? Eu acho fundamental hoje em dia. Ninguém quer cozinhar sozinha. Eu também acho. Claro. Se ela não está ok, fala com ele. Porque as cozinhas que o Carlos faz são maravilhosas. E é claro, a gente tem que ter esse conhecimento técnico. Não dá para tu sair colocando qualquer coisa, porque eles sabem tudo, não é? E eu acho que com isso a gente acaba gastando muito menos. Claro. Não é? Ela gasta menos, tem uma funcionalidade maior. Com certeza. Porque vocês pensam em tudo, não é, Carlos? Essa é a ideia. Eles pensam em tudo, nos lugares para tudo. Ali a gente tem um espaço lindo e funcional. Diferente de quando a gente mete a mão e na hora que não está pensando, depois pensar, eu esqueci de botar isso aqui. Não é? É isso aí, gente. O escritório do Carlos Lemos faz cozinhas maravilhosas. E é uma pena que eu não pude mostrar hoje para vocês uma cozinha que ele me mostrou já em primeira mão. Mas essa a gente vai mostrar lá direto, né, Carlos? Com certeza, a gente vai gravar lá. É isso aí. Hoje o Carlos fica por aqui, mas semana que vem é claro que ele está aqui de novo. Nós vamos para um break comercial e já voltamos. Não sai daí. Não sai daí. Não sai daí. O que é que você pensa de ir numa academia só para mulheres? Pois é, ir lá, fazer exercício, fazer amizades e muitas outras coisas mais. Mas eu estou falando da Conturs, academia para mulheres. E estou aqui com a Thay, que é proprietária da Conturs aqui em Porto Alegre. Tudo bem, Thay? Tudo bem, Thay. Thay, me diz uma coisa. A Conturs é aquele lugar que tu vai para te exercitar, fazer amizades, não é? Exatamente. E muitas outras coisas. O que é a Conturs? Bom, a Conturs é uma academia só para mulheres, que fica localizada no bairro Montserrat, na rua Pedro Ivo. É uma academia com circuito funcional, onde ela alia exercícios de musculação e exercícios funcionais. Num circuito que dura 30 minutos. Ideal para ter um pouco tempo. É super rápido, não é? Exatamente. A gente chega ali, é um bate-volta, porque meia hora com o circuito e ainda orientado por uma instrutora, porque você sempre tem uma instrutora junto, não é? Sim, sempre tem duas professoras acompanhando o circuito. E como é que é feito esse circuito, Thay? Tu dissesse que é uma mistura de exercícios musculares e aeróbicos também, não é? Sim, são exercícios de musculação, que tem os equipamentos de musculação tradicionais. E entre cada equipamento de musculação tradicional, existe uma estação de exercício funcional. Claro. Onde vai ter um jump, vai ter um step, vai ter um slide, vai ter algum exercício funcional entre cada estação. E isso vai garantir tu fazer um exercício completo, não é? Exatamente. Com tudo aquilo que tu precisa. Exatamente. Me diz uma coisa, Thay. Provavelmente tem pessoas que estão nos assistindo, que não costumam fazer exercício se gostariam de fazer alguma coisa assim. O exercício é igual para todo mundo? É feito uma avaliação? Como é que funciona? Não, o exercício não é igual para todo mundo. Existe um modelo de circuito, mas ele é adaptado a cada realidade. Ah, tá. Então, quem não está assim muito em forma, dá para... Sim, é feito uma avaliação física logo no começo, quando a aluna entra na academia. Nós fazemos uma avaliação física, onde a professora vai avaliar o condicionamento físico, a questão do objetivo dela. Claro. Se ela está ali só para buscar uma questão de saúde, ou se ela quer tonificar, se ela quer emagrecer. E tudo isso a gente vai trabalhar específico o caso dela. Isso é super importante a gente dizer, porque é bem pelo que eu falei. Tem pessoas que, às vezes, não estão acostumadas a se exercitar e sabem o quanto isso é importante para a saúde, para o bem-estar, não é? Até para você manter o seu astral elevado, não é? É super importante, porque você entra ali uma energia maravilhosa, tem uma música bacana. E daí você pensa assim, ah, não, mas eu não estou acostumada, eu não vou conseguir acompanhar. E acaba até ficando com vergonha de ir no lugar, não é? Sim. Ali na Contros não existe isso, não é, Thais? Não, ali na Contros não existe isso. É uma academia totalmente diferente das academias convencionais. Primeiro ponto, por ser só para mulheres. Não tem aquela questão de paquera, azaração, que a gente vê nas academias convencionais. Claro, que daí você já tem que chegar na academia dura, não é? A musculosa, porque você sabe que você vai ser vista por muita gente e super arrumada, não é? Exatamente. Tem gente que vai até maquiada para as academias, não é? E ali a proposta não é essa, não é, Thais? Isso é totalmente diferente. As meninas vão super à vontade, a gente não tem espelhos na academia, isso é um diferencial. Isso é bom. Não tem espelho, ah, não tem espelho, não vou conseguir observar minha postura. Tu não precisa observar tua postura, tem uma professora que vai te auxiliar. Mas não tem um espelho para essa questão de tu vai lá para treinar. Claro. A pessoa vai lá para se exercitar, não vai para fazer desfile de moda, como a gente fala. E é por isso que a gente conversando ali com as alunas, elas amam tanto aquele ambiente da Conturs, porque elas acabam até se conhecendo, socializando, não é, Thais? Vocês têm também, além desse circuito, vocês têm algumas aulas especiais de dança. Sim, temos aula de Zumba, garrape, alongamento, aula de local, temos yoga, que fez muito sucesso. As meninas adoram a aula de yoga. Toda quarta-feira, às 19 horas, tem a yoga. Que bacana. E daí são muito mais pessoas dentro daquela sala, não é? Sim, sim. Além disso, gente, a Conturs tem pilates, tem uma clínica estética dentro da própria Conturs, não é? Que é uma clínica estética completa. Sim, nós temos uma esteticista que tem mais de 60 serviços para oferecer, que vai de serviços básicos de depilação até a criofrequência, a criolipiólise. E isso é muito bom, não é, Thais? Porque hoje em dia, a gente sabe que numa cidade como Porto Alegre, tu te deslocar de um lugar para o outro é uma coisa que toma muito tempo, não é? Então, tu sai para ir em um único lugar e tu já consegue fazer muitas coisas, não é? Tu já sai de lá, pronto. É, esse é o objetivo. A Conturs não é só uma academia. É um centro de saúde, beleza e bem-estar para a mulher. E realmente, assim, ó, quem vai lá fica apaixonado. E a gente até comprar aquela roupa de academia, tu pode, porque também tem lá, não é? Sim, até a roupa para fazer a musculação, para fazer o treino, tem a roupa. Tem alguma coisa de alimentação saudável também e prática. Tem tudo à disposição. Isso é só o início, não é, Thais? Porque vocês pretendem, assim, fazer muitas coisas ali dentro da conta, não é? Sim, estamos com vários projetos para ampliar e oferecer mais serviços para as nossas alunas. É, isso é muito bacana. Para fazer essas aulas de dança, tem que ter algum pré-requisito? Já saber dançar ou não? Não, não. E graças a Deus não tem espelho para a gente se comparar. É mais para relaxar e brincar, né? Exatamente. É uma forma diferente e divertida de se exercitar. Claro. Porque sai um pouco da rotina de fazer o exercício convencional e vai fazer uma aula de ritmos, uma aula de gap. Claro. Sai um pouco da rotina. O público da Contor são mulheres com mais de 30 anos, casadas, com um filho, que tem um emprego, ou tem uma empresa, que tem uma vida corrida. Que por isso, os 30 minutos acabam sendo o ideal. E até mesmo para a dona de casa. Sem dúvida. Que tem muita coisa para fazer em casa e aqueles 30 minutos ela consegue reservar para se cuidar. E a Contor, gente, ela abre às 6 e meia da manhã e fecha só às 9 de noite, não é? Isso mesmo. Então é impossível tu não encontrar meia hora naquele dia para poder fazer o teu exercício, poder conversar. E o quanto isso é importante, as pessoas não se dão conta, não é? Tu tirar aquele tempo só para ti. Sim. Isso é uma coisa que aumenta a autoestima. A gente se prioriza, não é? Porque tu te priorizar te deixa te sentindo mais segura. E esses momentos são muito importantes para as mulheres, não é, Thay? E só para o corpo. Claro. Faz bem para a alma. Para a alma. Direto. E quem não pode ir no final de semana, durante a semana, também tem no sábado. Sim, no sábado das 9 às 13. Das 9 às 13. Gente, uma academia completa, só de mulheres, aonde o desfile nem é bem-vindo, não é? O bom é a gente ir para se exercitar, para socializar, para descansar a cabeça e para tirar um tempo para si. A Contos fica ali na Pedro Ivo. Isso é entre a Anitta Garibaldi e a Nilo Peçanha. É super fácil de achar, tem estacionamento, então a gente chega com toda a segurança e num ambiente maravilhoso, que é um convite para a gente começar a se cuidar, né, Thay? Querem saber mais de Contos? Não percam o programa dessa quarta-feira, o nosso programa de beleza, porque a Contos vai estar ali, mostrando muito mais os seus serviços, mas você é a nossa convidada para conhecer a Contos, fazer uma aula experimental, não é? Isso mesmo. E se apaixonar, gente. Porque ali a gente vai se apaixonando e não quer sair mais, Thay? Super obrigada. Mais algum recadinho que tu queira dar? Só dizer que para quem estiver assistindo a Feminíssima e disser que viu a Contos, ganha 50% de desconto na matrícula. Bárbaro, adorei. Então, ó, um super presente da Contos para vocês. 50% de desconto na matrícula. Diz que assistiu aqui o nosso programa, que você já sai ganhando um presente. Obrigada, viu, Thay? Eu que agradeço. E até quarta. Até quarta. Estamos de volta aqui no nosso estúdio e agora nós vamos falar sobre um assunto muito sério, gente. Manipulação é coisa séria. Quando você busca a sua farmácia de manipulação, você procura informações sobre ela? Pois bem, isso é super importante. Eu hoje estou aqui com a equipe maravilhosa da Cianza Farm. Eu sou com o diretor, o Augusto, a farmacêutica Grace. Gente, super prazer receber vocês aqui. Eles estão conosco toda semana no programa. Mas como vocês sabem, as nossas matérias, quando são fora do estúdio, elas são um pouquinho curtas. E a gente não tem tempo de falar do potencial dessas empresas maravilhosas. E a Cianza, ela veio pra fazer a diferença, não é, gente? É isso que a gente espera, né? E a gente trabalha muito pra isso. Pois é, me diz uma coisa, Grace. Quando vocês pensaram, quando vocês imaginaram em fazer a Cianza, qual foi a primeira coisa que veio pra vocês pra fazer um espaço tão diferenciado, não é? E tão aberto pros seus, pros frequentadores da Cianza, não é? Porque essa é uma das coisas que me chamam muita atenção quando eu entro lá. Dificilmente tu entra numa farmácia de manipulação e tu enxerga tudo o que acontece nos bastidores. E a Cianza tem essa preocupação, não é? É, a gente, a ideia sempre foi trazer muita qualidade pro setor, né? É um setor que já tá há muitos anos no mercado, um setor muito grande, né? Um setor de farmácia de manipulação. E era o que a gente gostaria. A gente gostaria de acrescentar e de trazer um pouco de diferencial. E é isso que a gente fez. A gente abriu as portas, nosso laboratório é completamente aberto pra todo mundo que vem. A gente preza muito pela qualidade, a transparência, tanto pros nossos colaboradores, né? Quanto pros nossos clientes. Pois é, Augusto, e diz uma coisa. A gente tem que ter, isso aumenta a confiança do cliente na hora que ele compra, né? Com certeza. Bom, foi um projeto que a gente pensou durante muitos anos. E era um sonho. Então, deu a possibilidade da gente concretizar esse sonho da maneira como a gente enxergava ele. E a gente tinha uma pequena vantagem, vamos assim dizer. Bom, ali eu já vi muitas, né? É, não, não, é que é... Porque é o ponto, que é maravilhoso, não é? A grande questão é assim, que a legislação, ela, por parte da Anvisa, ela se aperfeiçoou ao longo dos anos. É uma legislação bastante moderna, que dá muita segurança pro setor. Quando a cianza, quando pensamos na concepção do negócio, a legislação, ela já era essa legislação moderna, que contemplava uma série de, como é que eu poderia te dizer? Regulamentações, né? De segurança, enfim. Que fez com que a gente fizesse um projeto totalmente adaptado desde o início e que possibilitasse... Essas novas exigências. Exatamente, né? E que possibilitasse ter essa planta moderna e que pudesse trazer o cliente também pra dentro da farmácia. O cliente, a partir do momento que ele vê o processo lá dentro, ele consegue ter a sua percepção. E essa percepção, acho que ela é muito importante, tanto pra segurança dele, quanto também pra que ele confie naquele produto e por aí vai, né? Vai ter uma adesão... E a gente nunca pode esquecer que quando tu tá manipulando um remédio, uma medicação ou até um creme, tu vai usar aquilo e tu tem que ter confiança no que tu tá tomando, não é? As pessoas acham que, ah, é só um cremezinho. Não, não é. Não é, imagina. Tem que ter uma segurança, tem que ter qualidade ali dentro, né? Tu tá absorvendo a tua pele, o teu organismo, né? Augusto, e que coisa boa que vocês, como já conseguiram fazer o projeto de vocês, adequado a todas essas legislações novas, não é? Exato. Isso facilitou bastante, né? Porque evitou que a gente precisasse fazer adequações à planta e as adequações, a gente sabe, nunca é o ideal. Claro. A gente entende, assim, que entregar um produto pro cliente é bastante importante, né? Mas se a gente conseguir passar pro cliente como é que é feito aquele produto, a tendência é que ele vá valorizar a mais, né? Isso foi uma maneira que nós encontramos também por entrar num mercado tão competitivo como é o mercado de Porto Alegre. Não tem dúvida. Ah, de uma empresa nova, onde tem um mercado pré-estabelecido, onde temos mais de 100 farmácias de manipulação, não é fácil tu entrar e arranjar o teu local, né? O teu lugar. Tem que ter um diferencial, também. Tem que ter um diferencial. É, e vocês têm, eles têm, e muitos diferenciais, não é? Me diz uma coisa, Gracie, essa questão, assim, da contaminação, às vezes, de um remédio ou um creme sair contaminado. Isso é possível acontecer, não é? É, a gente fala que é um ponto muito crítico dentro da manipulação. E vocês valorizam muito isso lá dentro da ciência, não é? A gente tem uma estrutura muito boa, mas uma farmácia de manipulação não é só feita de estrutura também, são processos, né? São, é, a tua equipe tá em harmonia com a filosofia, com a missão da empresa, né? E entender a importância daquilo. Então, a gente tem um processo bastante rigoroso, a gente faz treinamentos da equipe, que a gente acredita que seja uma saída, né? Pra que a gente mude um pouco esse preconceito em relação à farmácia de manipulação. Então, a gente tem mesmo esse processo muito bem estabelecido dentro da empresa, né? São processos rigorosos, a gente trabalha, a gente, a Cienza tem um padrão que a gente chama de padrão Cienza. Então, dentro da empresa, os nossos colaboradores chamam de padrão Cienza, porque eles já trabalharam em diversas outras empresas. E a gente chama isso até pra eles se adaptarem, entenderem e terem a percepção de que realmente ali é diferente, né? Que a gente gosta, quer fazer uma coisa diferente. E é isso, a gente tem muita preocupação em relação à contaminação. A gente hoje passeia por diversas áreas, né? A gente trabalha em diversas áreas que algumas não podem ter nenhum tipo de contaminação, nem qualitativa, né? Que é uma contaminação muito, muito mínima. Então, a gente trabalha com todas essas áreas e a gente não tem problema nenhum. Nunca teve, né? Nesses quase dois anos. E isso a gente montando uma equipe do zero. Então, tu imagina com o crescimento dessa equipe, com o fortalecimento das parcerias, como é que vai ficar futuramente, né? Então, a ideia é sempre melhorar. São super rigorosos com esse padrão Cienza de qualidade. A grande, a questão é simples, né? A Anvisa, né? Nós temos uma regulação que diz pra nós como é que nós devemos realizar os processos. Realizando, conforme o que a Anvisa nos diz, nós não teremos problema. Só que isso é algo que a gente precisa fazer dia a dia. Porque, diferentemente da indústria, eu não tenho uma escala de produção onde eu vou ter um lote com 5 mil unidades. Não. Cada unidade minha é um lote único. Então, aquele processo que é passado, as boas práticas da manipulação, tu precisa executar, tu precisa fiscalizar, tu precisa treinar e tu precisa começar todo dia um novo processo. Então, a gente brinca, assim, como ela comentou aqui do padrão Cienza, na verdade, a gente instituiu dentro da empresa alguns itens que talvez engessem um pouco esse processo, talvez transformem nosso processo um pouquinho mais moroso. Só que eles nos dão um pouquinho mais de garantias de que tudo será cumprido. E isso é muito importante. Eu acho que cada empresa adota os processos que ela acha conveniente. Nós nos sentimos bastante seguros com os processos que a gente adotou dentro da Ciência da Fórmula. E essa possibilidade da transparência que tu tanto comenta... É que eu acho isso muito importante. É que o meu cliente, ele tem condição de verificar ali como é que está, pelo menos itens básicos, né? Que dão uma percepção, como limpeza, organização do laboratório. Não, e a própria farmacêutica responsável, ela está sempre vendo tudo o que está acontecendo. Isso é super importante, não é? Quais são os produtos que vocês trabalham dentro da Ciência? Hoje a gente trabalha com... a gente tem antibióticos e hormônios, né? Que são cabines diferenciadas. Trabalhamos com controlados. Medicamentos controlados são aqueles medicamentos que precisam de receita, aquela receita de controle especial. Trabalhamos com homeopatia, com florais. E cápsulas em geral, produtos dermatológicos em geral também. E fora isso, gente, além de toda essa... além de todos esses produtos maravilhosos, as embalagens de vocês, a gente vai ter que falar, são lindas de morrer. Porque vocês se preocupam com tudo, não é? Até a entrega do dia. Existem algumas questões aí, na questão da embalagem. Uma, são aquelas embalagens lindas que tu viu naquele dia. São maravilhosas. Que são embalagens mais... estão mais ligadas à beleza, né? Ou dermato. Que são embalagens que a mulher, normalmente, ou o homem, vai carregar ela aonde for. Vai viajar, tu vai levar... E precisa ser uma embalagem que valorize aquele produto. Não pode ser aquela embalagem que tu queira esconder, tá? Tu tem que querer usar aquilo lá. Mas, igual a... todo produto que é entregue, seja nas embalagens mais simples, a gente tem um cuidado com o visual dessa embalagem. Porque, como a gente trabalha no produto intangível, quando o meu cliente, ele pega o meu produto, ele tem que ter uma percepção daquele produto, de qualidade daquele produto. Se eu entregar um produto com um rótulo meio atravessado, ou que ela não esteja tão limpa, a percepção de qualidade dele pode ser diferente do produto que eu tô entregando. Então, tudo tem que estar ligado. Uma coisa não foge da outra, né? Se a minha loja não tá bonita, como é que será que tá o meu laboratório? Claro. Ah, se minha loja tá suja, será que o meu laboratório tá limpo? Ah, então, se minha embalagem... Se eu tenho cuidado com a minha embalagem, ou não tenho, como é que será que é o cuidado que eu tenho lá dentro? Então, a gente trabalha de forma muito integrada, né? Tudo tem que se alinhar, né? Com certeza. E aquele ponto que vocês escolheram, foi escolhido estrategicamente pra estar bem no meio de todo mundo. Porque ali todo Porto Alegre passa. Que é na Silva Jardim, entre a Felipe Neri e a Eudora Berlink. Ali todo mundo passa, não é, gente? É um ponto super estratégico. Exato. Foi uma possibilidade de ter uma área grande, né? Nós olhamos muitos pontos em Porto Alegre ali, tinha a capacidade de crescer, como a gente comentou aquele outro dia, farmácia de manipulação é uma indústria, uma mini indústria, então eu preciso ter uma área pra ter capacidade de produção. Lá eu tinha essa área pra montar o negócio. E também tem a questão da conveniência, né? Claro. Esse é um ponto conhecido de Porto Alegre, tem o estacionamento. Isso dá o máximo de conforto. Exato. E o cliente, segurança também, poder estacionar na vente. Descer é maravilhoso, não é? Com certeza. Bom, e eles se preocupam com tudo. Tanto que ali, quando a gente entra, já tem estar nos esperando, não é? Que é super charmoso pra tomar um cafezinho, ou até pra esperar alguma medicação que dá pra fazer. A gente sempre, sempre o cliente vai lá, a gente oferece um cafezinho. E às vezes tem a possibilidade de aguardar, tomar um cafezinho e ver a sua manipulação sendo feita. Às vezes é um floral, uma homeopatia, a gente tem o primeiro laboratório ali. E aí a manipuladora tá fazendo, o cliente tá tomando um cafezinho e vendo o seu medicamento. Que perigo isso, amor. Porque daqui a pouco vocês vão ter que montar uma plateia. Todo mundo vai querer ver. Bom, aí seria um novo conceito. Aí seria um novo conceito. Gente, como é que faz pra encomendar os seus produtos na Cianza? Bom, nós temos alguns canais. O WhatsApp, o e-mail ou presencialmente. Presencialmente. Se a pessoa já tem uma farmácia e quer trocar pra Cianza, ela só leva a formulazinha antiga? Pode ligar pra gente também, entrar em contato. A gente faz tal entrega também, pra quem tá mais longe. É, tudo pra dar facilidade. Tudo pra facilitar. Olha, muito obrigada. Assim, a gente deseja muito mais sucesso pra Cianza. Viram? Porque a Cianza realmente veio pra fazer a diferença aqui em Porto Alegre. E agora quem está dizendo isso sou eu. Porque a gente anda por muitos lugares por aí. E a Cianza realmente nos encanta. Desde que a gente estaciona ali na frente da farmácia. E a Cianza fica na Silva Jardim. Fala o número, gente. 151. 151. Entre a Eudora Berlink e a Felipe Neri. É muito fácil de achar. Bem ali no entorno do Monte Serrat. Então, não tem como não achar. Silva Jardim é uma rua super conhecida. E você vai conhecer a Cianza, que com certeza vai sair tão encantado quanto eu. Nós vamos pra um break comercial e já voltamos. A Cianza é uma rua super conhecida. E agora eu recebo aqui no estúdio a médica do nosso coração. A doutora Ana Cecília Corsini. Que a gente sempre adora receber ela aqui. E a Ana agora com parabéns porque está com clínica nova. Sim, obrigada Carmen. É uma honra fazer parte desse programa. E é uma injeção de ânimo, né? A gente tá bom. A gente tá bom. Ela é super inspiradora. A gente se inspira quando olha pra Ana. Obrigada, Carmen. Ana, me diz uma coisa. Espaço novo, clínica nova, clínica própria, não é? Sim, sim, Carmen. Agora em novo endereço com os procedimentos minimamente invasivos, sem cortes, sem cicatriz, Carmen. Pois é. E esse é o mote do teu trabalho, não é? Nada invasivo. O que a tua clínica faz hoje, Ana? Todos os procedimentos da área médica, ligados à parte do rejuvenescimento estético, sem cortes e sem cicatrizes. Então nós fazemos o peeling, os preenchimentos, a redefinição de contornos, fios de sustentação, toxinas botulínicas, enfim, uma gama de procedimentos ligados à área. Então é aquilo que a gente pode fazer pra rejuvenescer, pra aperfeiçoar também, não é? Não é só pra rejuvenescimento, não é, Ana? Vocês usam também muito pra aperfeiçoar a beleza de uma pessoa, pra realçar algum ponto forte quando a pessoa é mais jovem. Eu sei que a Ana faz muitas misses também, não é? Sim, sim. Pois é. E nessas misses tu vai realçar a beleza delas, não é, Ana? Eu digo que é uma escultura, né? Então a gente esculpe o paciente do jeito que a gente quer, numa forma harmoniosa, lembrando que a face é composta por terços. Então ali a gente consegue fazer um remodelamento, principalmente naquele ponto que acaba se borrando com o tempo ou muitas vezes sem existir, né? Pela questão genética. Pois é. E o que é mais pedido lá na clínica? Temos os preenchimentos, Carmen, na área masculina, muitos preenchimentos de olheiras e redefinição de contornos de mandíbula. Hoje os homens, a maioria, está fazendo esse contorno, não é? Aqueles que não têm. Sim. Porque dá um ar muito masculino, não é? Expressivo, expressivo. Então acaba se tornando algo muito harmonioso pro sexo masculino. E muitas mulheres fazem também mandíbula, não é? Fazem também. Porque além de redefinir esse contorno, a gente separa o que é face de pescoço e faz como se fosse um assoalho pra face. Então tu sustenta o tecido ali. Sim. Então tem pessoas que às vezes juntam o pescoço com o queixo e aquilo é muito feio, não é? Justamente. Ou até que não tem o queixo. E daí nós podemos também remodelar. Isso mesmo. Pois é. O preenchimento ele é usado, falando em preenchimento, também pra nariz, pra uma série de lugares no rosto que tu vai dar um volume onde não tem. Com certeza. Não é, né? Inclusive o nariz é algo muito incrível pelo fato de que quando a gente adiciona o produto, nós conseguimos diminuir o tamanho do nariz. Pois é. Isso é incrível, não é? Porque a menor distância entre dois pontos é uma reta e não uma curva. E o nariz tende a virar uma curva com o passar do tempo. Porque a gente perde a sustentação desse sépto, da ponta do nariz. Pois é. Tu sabe que agora até me lembrou um amigo nosso que nós temos em comum, que é o Dr. Poleto, não é? Sim. Quando eu conheci o Poleto, isso há muitos anos atrás, ele dizia que a gente percebe muito envelhecimento quando tu vê que as pontas todas caem, não é? Sim, justamente. Que é o queixo, que é a ponta do nariz. E isso, ele entrega muito a idade de uma pessoa. Com certeza. Então é um cuidado que vocês têm na hora de reposicionar tudo, dar essa levantadinha, não é? Isso. E muitas pessoas acabam pensando que com o tempo o nariz aumenta, mas não. Ele cai. Ele cai, justamente. Dei forma uma curva. O que é a lenta gravidade, né? O que é. Mas hoje não estamos sós, Carmen. Não estamos sós, tá bom. A medicina vem se evoluindo muito, principalmente no Brasil, tanto para os homens quanto para as mulheres. Como, por exemplo, para as mulheres, as definições de maçãs, né? Os contornos que a gente acaba projetando. Também os lábios, como se fosse desabrochar uma flor. Tudo minimamente invasivo do menos para o mais, buscando sempre a naturalidade. Pois é. E, Ana, hoje a gente vê as atrizes todas com rostos perfeitos. Sim. E a maioria delas já passou por algum procedimento desse de preenchimento, não é? Porque aquelas maçãs marcadinhas, aquele lugar do blush certinho. Provavelmente, Carmen. A maioria já passou. A maioria, sim. Os contornos. E os preenchimentos são totalmente seguros, não é, Ana? Sim. Nos procedimentos médicos, nós nunca estamos livres de reações, né? Porém, sendo minimamente invasivo, os riscos acabam diminuindo, com certeza. E a gente faz no consultório e já vai embora, tranquilo, vida normal. Normal. Livre para as atividades do dia a dia. Pois é. E você também pode ter todos esses preenchimentos, trabalhar, seja no rejuvenescimento ou até trazer alguns volumes que se perdeu, porque o preenchimento ele é para isso, não é? Justamente. Na clínica da doutora Ana Corsini, que fica ali no passeio, no shopping passeio, lá na Zona Sul, não é? Isso, na Zona Sul de Porto Alegre. Então, na parte de trás do shopping tem a parte office, que está lá o meu consultório e minha clínica. Pois é, se a gente sair lá de dentro com 1% do que ela é, já está bom. Obrigada, Carmen. Obrigada por hoje, viu, Ana? Obrigada, Carmen. E até a próxima, né? Porque a gente sempre quer ela aqui. Com certeza. Quem não conhece o churrasquinho do Moretti, não conhece Porto Alegre. Isso é o que dizem, não é, Paulinho? É verdade. Pois é, tu começasse timidamente ali na Anitta Garibaldi com o açougue, o churrasquinho foi chegando aos poucos, até tomar conta da rua. Sim. Gente, quem é que ainda não passou pela situação de passar pela Anitta Garibaldi, alguns anos atrás, e sentir aquele churrasquinho de churrasco e ter que parar? É, o pessoal passava ali e realmente parava. A gente tinha umas mesas assim no corredor e ali o pessoal chegava e aí começando a encher a mesa da rua, um público maravilhoso ali. Não, a gente sentia o churrasquinho e não tinha como não parar. E claro que o Paulinho, vendo esse sucesso todo, trouxe o churrasquinho para uma casa maravilhosa, próximo aqui também da Anitta Garibaldi, não é? Uma casa linda, grande, que agora dá lugar para todo mundo, porque antes tinha gente que reclamava que não tinha lugar para sentar mais, não é? De tanta gente. É verdade. De noite ele ia tomando conta de toda a rua, ia botando as vizinhas para poder abrigar todo o público, não é, Paulinho? É verdade, é verdade. Muita gente às vezes ia embora porque não tinha mais lugar para ficar, né? É, é bem lindo. E aí, quando a gente teve essa oportunidade de a gente vir para cá, para a nova casa daqui, que faz três anos agora já, e esse mês vai fazer três anos, dia nove. Então, hoje tem bastante lugar, assim. Tem lugar na rua para quem quer ficar na rua, tem lugar dentro dos... São dois salões grandes, não é? E além disso, gente, tem buffet ao meio-dia, que é uma novidade que não tinha lá no outro, não é, Paulinho? É, nós temos o buffet ao meio-dia, com sobremesas, grelhadas, saladas, tem todo tipo de carne que o pessoal quer comer e tá... E o churrasquinho funciona todos os dias. E o churrasquinho funciona no meio-dia e à noite também. Não, e é maravilhoso. Essa é uma característica aqui do churrasquinho do Moretti, que é a qualidade das carnes, não é? Sim. Então, todo mundo conhece o Moretti por isso. Porque aqui tu vem, tu come uma carne maravilhosa, escolhida pelo mestre Paulinho, é claro, não é? Me fala das carnes, Paulinho. Ah, nós trabalhamos de alguma dos nossos... é a carne boa, né? Claro. De qualidade. Então, eu não me esforço. Então, tu conheces carne como ninguém, né? Conheço, trabalho, sou... Conhecei como açougueiro, né? A minha história, né? Então, conheço carne e... Então, procuro sempre trabalhar com qualidade. Carne de ângulo, érecoa, umas carnes mais, tem uma qualidade fantástica. E aí, além da carne, um bom atendimento. Um excelente atendimento. Sim. Então, gente, eu posso dizer que aqui a gente come o melhor churrasco de Porto Alegre, sem sombra de dúvidas. Primeiro, assim, ó, que aqueles espetinhos, eles vêm na medida certa, não é? É uma base de 140 gramas. E antes do que era um churrasquinho, acabou virando um churrasco maravilhoso, aonde a gente vem com as famílias no domingo. Tu pode comer as melhores saladas de maionese, porque a tua salada de maionese, olha, não tem pra ninguém, né? E os espetinhos, então, nem se fala. E vocês servem também medalhões, não é, Paulinho? Nós temos os medalhões de entrecô, temos o medalhão de picanha, assado de tiras, aquela que se chama Uruguai, que é um figurífico das pedras. Nós também trabalhamos com o medalhão de, aquele, o entrecô de angus, que é maravilhoso também, né? Aquilo, é, e tem o assado de tiras e temos também o vazio, o vazio Uruguai, que também foi assado em tiras. Que muita gente ama, não é? Além dos espetinhos, que é o tradicional. Claro. E tu conseguisse também manter aqui um valor muito bom, não é? Isso se deve a quê? Por que que o Moretti tem um valor tão melhor do que as outras tias carinhas? Não, é assim, além da qualidade que a gente tem, não adianta tu querer botar um preço lá em cima, porque eu vim pra uma casa nova, né? Hoje aqui, ela acomoda muito mais gente, então dá uma melhor maneira de eu não subir o preço, né? Claro. Tentar manter aquele preço bom, pra chegar mais clientes, ganhar mais na quantidade e manter aquela qualidade que a gente sempre teve. É isso aí, então, ó gente, não sabe o que vai fazer no final de semana ou de noite, quando tá com vontade de comer aquela carninha, tem que vir aqui pro churrasco do Moretti, porque quem não conhece o churrasco do Moretti, não conhece Porto Alegre definitivamente, né, Paulinho? Na hora de vir, né? Vamos pro ingresso? Gente, quem vem pela Anitta, qual é essa rua aqui? Aqui é Marechal Andréia. Marechal Andréia, então tu vem pela Anitta Garibaldi, passa a Carlos Gomes, atravessa a Carlos Gomes, e entra à direita na Marechal Andréia, vê uma loja, uma casa enorme e aquele cheirinho maravilhoso de churrasco. Ah, sempre tem, sempre tem. É, o churrasquinho do Moretti. A gente quer convidar todo mundo pra vir aqui e conhecer, e quem ainda, às vezes a gente acaba fazendo tanta coisa que tu acaba esquecendo de vir, vir aqui, rever o churrasquinho do Moretti, porque aqui, ó, é um lugar pra comer, é um churrasco super bom, e ainda com a assinatura desse mestre, que é o Paulo Moretti. Paulo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. E super feliz de te ter aqui no programa. Bom, até porque a gente frequenta, né? Com certeza. E a gente é fã número um aqui do Paulinho. E a gente é fã número um aqui do Paulinho. Como vocês sabem, toda semana nós gravamos direto aqui da Sociedade Libanesa. E hoje, representando a Sociedade Libanesa, eu estou aqui com a Helena e o Leonardo, pra nós falarmos e convidarmos vocês pra comenda do Sheik. A comenda do Sheik, que é uma festa tradicional aqui do clube, não é? Acontece todos os anos. E ela normalmente comemora também a troca de gestão, não é? E o aniversário do clube. É isso, gente? É isso aí. Leonardo, o que é a comenda do Sheik? Olha, a comenda do Sheik é uma festa já tradicional da Sociedade Libanesa, né? Que esse ano em especial tem o fato de ela estar completando 50 anos, ou seja, sua bodas de ouro. É uma festa típica, árabe, onde nós, aqueles que quiserem, podem vir vestidos. Se eu achei o máximo. É, ela é temática. É, então assim, ó, gente, a gente vem pra festa e tu pode vir com a roupa típica. Se tu não tem a roupa típica, tu chega aqui, vai ter até uma lojinha na frente pra comprar alguma coisa, não é? Isso, é, uma bijuteria, um, né, algo pra tu pôr na... Pra dar um incrementário. Exatamente, um turbante, alguma coisa assim, né? Tu vem vestida típica? Vem. É. E eu não acredito, não. Sério? Sim, 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 com certeza. Também? Eu e a minha esposa, é isso. É, e tem coisas masculinas e femininas na lojinha pra gente comprar. Sim, sim, sim. Tá, e daí a decoração é toda feita também? É, feita também com motivos árabes. É toda, realmente é muito bonita a decoração, a iluminação, enfim, né? E é uma festa que praticamente ela já tá, vamos dizer assim, no calendário da nossa sociedade. Porque passa ano, vem ano. Claro. Claro que novas pessoas vêm, nossos convidados, mas muitos, né, Helena? Muitos vêm há muitos anos. Sim, a Helena tava dizendo que quem vem é a primeira vez, não deixa, não é? Todo ano perguntei aí, quando é que vai ter o ingresso, quando é que vai ter, porque realmente a festa é muito boa. Não, e ela, e pelo jeito, é super divertida, porque ela tem apresentação de dança do ventre. Sim, a comida maravilhosa. Ela tem baile também, não é? Tem uma comida maravilhosa. Além da culinária árabe, tem também... Tem um bife internacional do Ecomo, que fornece, né? Que é o Solano, que é maravilhoso, não é? E a uma da manhã, pra aqueles que quiserem também, tem uma canja, né? É servido uma canja. Não, eles pensam em tudo. E diz que a banda também levanta todo mundo da cadeira. A banda, ela é muito animada, porque também é aquela, o pessoal, né, que faz parte da banda, eles vêm dançar junto com as pessoas e animar, enfim, né? É, realmente é um baile muito bonito, né? É um baile, então, tradicional do nosso clube, né? E que a gente, né, chama sempre as pessoas pra estar junto conosco nessa data. Tu me dissesse, Leonardo, que cada... As mesas não têm números, elas têm nomes, né? Elas têm nomes. Então, assim, a gente, a princípio, esse ano, nós vamos ter 38 mesas. E essas mesas, elas são divididas em seis cidades, com nomes de cidades do Líbano. Que bacana! Né? Então, Baalbek, Tiro, próprio Beirute, né? E por aí vai. Então, à medida que... Sim, a gente entra em todo o clima, não é? Sim, com certeza, né? É uma festa realmente muito gostosa, né? E que dia que acontece essa festa? Essa festa, ela será no dia 2 de setembro, né? O primeiro sábado de setembro agora. Então, ela já tá bem próxima, inclusive. Não, a gente tá em cima. Quem quiser adquirir os seus convites ainda tem alguma coisa, não é? Com certeza, ainda temos. Mas tem que correr, não é, gente? Porque, com certeza, eu acho que no máximo em mais dez dias não vamos ter mais nada. Tá, e daí como é que faz? Tem que vir ao clube, na secretaria ou pode telefonar? Como é que funciona? É, de preferência, é ligar pro clube, né? Na secretaria. A secretaria tá com alguns convites ali. E se porventura... E se não pode vir, pode fazer um depósito do valor e... Não, isso, né? Com certeza, gente, se for o caso, até leva os convites pra pessoa, a gente se programa pra isso. Então, acontece num sábado, no dia dois, a comenda do shake, que, pelo jeito, vai ser muito bacana, não é? Eles garantiram que a diversão não acerta, né, gente? E pra provar isso, eles trouxeram até uma dançarina de dança do ventre. É uma das que vai se apresentar. É a Fernanda Zahira e o grupo dela. Então, a Fernanda Zahira que veio hoje aí pra... Que bacana, gente. Olha, foi um super prazer receber vocês aqui. Nós que agradecemos. Tá? E a gente, com certeza, vai curtir muito essa festa. E nós queremos você ir lá. Vem aqui pra Sociedade Libanesa, adquira o seu convite ou telefone pra secretaria no telefone que está aqui embaixo no GC. Garanta o seu convite e vê se divertir aqui no dia 2 de setembro. A partir de que horas, gente? Das 20h30. A partir das 20h30 e depois da noite é uma criança. Aí vai embora. Não é? Com certeza. Então, agora nós vamos ficar com a dança do ventre. Vamos nos despedindo aqui. Mas amanhã a gente tem um novo encontro às 11h da manhã. Até lá. E a gente tem um novo encontro às 11h da manhã. E aí 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 Música 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 Música